Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula. Hoje vamos falar de algo muito importante, porque vamos ver como o balanceamento influencia, digamos, a economia da nossa loja, da nossa sorveteria. Isso para entender que a importância também do balanceamento no fator econômico. Hoje vou apresentar como criar uma base, uma calda base. Muitas pessoas me perguntam sobre... Ah, me dá uma receita de calda base. Então, hoje vou falar como criar uma calda base para sorvete e baseleite, obviamente, e transformar essa calda base ao 70% de sólidos. O que quer dizer isso? Normalmente, uma calda base tem essas características que daqui a pouco vou falar. E, normalmente, como funciona? Se temos uma pastoralizadora, se colocam todos os ingredientes dentro da pastoralizadora, se acesa a 85 graus e depois se esfria a 4 graus centígrados. Se mantém essa base a 4 graus centígrados. O que acontece? Que uma base construída normalmente me dá possibilidade, fazendo um exemplo, em 100 kg dessa base. Suponemos que eu preparo 100 kg de base branca, normal, calda base, e, normalmente, com esses 100 kg, isso dependerá também se usamos pastas aromatizantes ou não usamos, mas, normalmente, digamos que nos dará um resultado de... Podemos fazer praticamente entre 120 e 130 kg de sorvete. Por quê? Porque normalmente são bases que se usam a 800 gramas por chilo. Depois, repito, muda algo se usamos uma pasta aromatizante, se não usamos, etc., etc., mas, normalmente, isso é, digamos, o quantitativo, através de 100 kg de base, o quantitativo de sorvete que conseguimos produzir. Agora, para produzir 100 kg de base, obviamente, tem tempo, energia, porque a pastoralizadora tem que acessar, esfriar, etc., etc., e, repito, podemos produzir essa quantidade. Agora, essa é uma coisa, ademais, que ninguém fala, porque, supongo que ninguém pensou, eu já me encontrei devido às minhas consultorias e, digamos, para resolver problemas e tal, me encontrei a chegar a essa solução, ou seja, fazer uma base, invés de uma base normal, uma base com 70% de sólidos totais. Isso é tipo uma lei de condensado, é uma espécie de lei de condensado construído pela gente. Por que fazer uma base com 70% de sólidos? Quais são as motivações para que a gente deveria fazer uma base com 70% de sólidos? Bom, muito fácil. Com a mesma quantidade, ou seja, se eu preparo 100 kg de base com 70% de sólidos, eu posso fazer o dobro, ou seja, entre 240 e 260 kg de sorvete. Com o mesmo trabalho, ou seja, o mesmo tempo, mesma energia, eu faço o dobro do sorvete. Ou posso até pensar de fazer a metade, ou seja, 50 kg, em vez de 100 kg, e com a metade dessa eu obtenho o mesmo resultado disso. Repito, isso depois, o número se traduz em economia de tempo, economia de dinheiro, porque, repito, estamos gastando menos energia e tudo. Ok? Isso, repito, para mostrar para vocês a importância do balanceamento, do sistema de balanceamento, e de saber encaixar esses números nas nossas tabelas para economizar o final do ano. Ok? Agora, vamos ver, como o passo a passo de como se cria uma base com 70%. Agora, eu vou criar uma calda base normal. Muitos de vocês já têm a própria calda base, então, em vez, pularão esse passo e irão direitamente ao passo de criar a base o 70%. Agora, primeiramente, repito, vamos criar uma calda base normal. Aqui eu escrevi, normalmente, uma calda base que eu faço que tem gordura, eu coloquei uma seta para baixo, quer dizer, o mais baixo possível. Proteína 5%, sólidos totais entre um 37% e um 38%, poder adossante entre 180% e 200%, PAC referida à temperatura de serviço, mais 60 pontos. Agora, vamos lá. Normalmente, quando se começa pela criação de uma base, uma calda base normal, a primeira coisa que vamos colocar é o leite integral, fresco, ou o HT, leite líquido. 700 gramas. Obviamente, temos que desenvolver os valores nutricionais de 700 gramas de leite. Temos açúcar, e sim, mais lactose, então, um 5%, então, 35 gramas de lactose, gordura, mediamente, 3,5%, então, teremos 21, 24,5%, eu coloco 25, redondo a 25, a gordura, proteína, 3,5%, mediamente, então, em vez que redonda a 25, redondo a 24, se, cira que ali, meia gramma, que é o que é aqui, sólidos diferenci, nada, sólidos totais, sombamos, 49, 79, 84, pod de pac, sim, porque temos lactose, pod 16% de 35, que me dará arredondado 6, pac igual ao peso, ou seja, 35. Ok, na vez que tenho colocado o leite, vamos pelos nossos objetivos, como podem ver, digamos, se fosse uma reseta normal de fior de late, ok? Eu aqui começaria pela gordura, mas nesse caso, visto que a gordura tem que ser o mais baixa possível, não será um objetivo, ou seja, esses dois, 25 gramas de gordura é mais que suficiente. Passamos às proteínas, quero chegar a 50 gramas de proteínas, tenho 24, me faltam 26 gramas. Agora, esses 26 gramas de proteínas, vamos a colocá-las através do leite em pó desnatado, e vamos fazer a operação inversa, direita e esquerda, dividimos, dividimos pela porcentagem de proteína do leite em pó desnatado, 26 dividido o 35%, que me dará 74 gramas de leite em pó desnatado. Vamos desenvolver os valores nutricionais do leite em pó, tem açúcar, sim, lactose, quanto? 52%, 39 gramas de lactose, gordura, praticamente, 0 ou 1, é 0,74, colocarei 1 grama de gordura. Soledores diferentes, sim, 7%, que me dará 5 gramas, totais, 39, 40, 66, 71, pod e pac, sim, porque temos a lactose. O pod será mais ou menos 6, também, e o pac 39. Ok? Passamos ao objetivo de poder anticongelante. Aqui, eu repito, coloquei a temperatura de serviço mais 60 graus, é 60 pontos. O que quer dizer isso? Digamos que, agora vou construir uma base para trabalhar menos 12 graus centígrados. Se vamos ver as tabelas dos poderes anticongelantes, veremos que isso corresponde a um pac mais ou menos, entre 260, 280, pac médio, 270, mais 60, meu objetivo será chegar a 330 pontos de poder anticongelante. Ok? Vamos escrever esse objetivo aqui embaixo, e já temos 69, 74 pontos, que temos que tirar dos 330. Então, 330 menos 74, me dará 256, ou seja, ainda me faltam 256 pontos para chegar ao meu objetivo. Vamos dar esses 256 pontos através da saccharose e da dextrose. Então, divido em dois esse número, vamos ver, que me dará 128 e 128, e agora vamos calcular quanta saccharose e quanta dextrose precisamos. Saccharose é fácil, é tudo igual. Ou seja, o peso da saccharose é igual ao poder anticongelante dela. Então, 128 nada, sólidos totais, 128, poder adossante, 128. Agora, para calcular quanta dextrose teremos que colocar nessa reseta, temos que fazer uma operação inversa, ou seja, o pack que desejamos atingir, dividido o poder anticongelante da dextrose, que é 1,9 vezes o peso dela. Então, 128 dividido, 1,9, ou 190%, que é a mesma identica coisa, me dará 66 gramas de dextrose. Ok? Uma vez encontrado, vamos desenvolver os valores nutricionais, e poder adossarci o 75% do peso. Então, 66 multiplicado o 75%, que me dará 50 pontos de poder adossarci. Seguimos com a nossa reseta, vamos ver agora sólidos totais, quero chegar entre 370 e 380, nesse caso, eu colocarei como objetivo 370. Vamos lá, 84, mais 71, mais 128, mais 66, que me dará 350 gramas, então, me faltan 20 gramas para chegar ao meu objetivo. Então, eu coloco 20 gramas de que? Malto dextrina, 20 gramas, malto dextrina, vou calcular ela como um solido diferenci, na verdade, é uma mistura, tem também um pouco de açúcar, mas, por praticidade, calculamos como um solido diferenci, e por praticidade, visto que é uma pequena quantidade, não calcularemos nem pod, nem pac dela. Agora, me falta o último objetivo, que é o poder adossarci, vamos ver, estamos em 178, 184, 190, na verdade, estamos perfeitamente no meio, ok? Então, não precisa, não precisa modificar nada, aqui, praticamente, depois colocaremos nossa liga neutra, 5 gramas, aqui serão 5 gramas e 5 gramas, e depois temos que ver se estamos controlando se estamos em 1 kg. Vamos ver, vamos sumando todos esses números, que me darão 994 gramas, então, é só colocar 6 gramas de leite, obviamente, mudará tampouco aqui dentro, que não vamos reformular nada, e nossa base, digamos, calda base, normal, que se usa, repito, mais ou menos, 800 gramas por kg, estará pronta. Agora, temos que transformar essa base e concentrá-la em uma base com 70% de sólido, ou seja, 700 gramas de sólido em 1 kg. O que vamos fazer? Aqui, na verdade, temos 375 gramas, porque a gente colocou uns 5 gramas de liga neutra. Então, nosso objetivo será chegar a 700 gramas de sólidos, ok? Por quê? Porque queremos transformar essa base, de uma base normal em uma base concentrada. Agora, quando fazemos esse tipo de operação, a primeira coisa que se faz, se cancela, se apaga totalmente o leite, ou seja, tudo que é líquido, vamos tirar da nossa reseta e vamos tirar também a liga neutra, ou seja, quando trabalharemos com uma base com 70% de sólido, para construir ela, tiraremos a parte líquida e a liga neutra. A liga neutra, por quê? Porque quando transformaremos ela ao 70%, se colocamos liga neutra, vista a pequena quantidade de água que tem aqui dentro, se deixamos com liga neutra que temos 85 graus, o risco será de criar uma papa. Então, quando trabalharemos depois, quando iremos fazer nossos sorvete, usaremos uma liga neutra fria. Agora, seguimos com nossa reseta e vamos fazer nossos cálculos. Agora, uma vez que temos só essa parte, vamos recalculando a quantidade de sólidos, que antigamente era 375, mas agora ela mudou. Então, vamos ver quanto é 71 mais 128 mais 67 mais 20, que me dá 286 gramas de sólidos totais. Agora, 700 é o meu objetivo, divido por 286 e nosso resultado, que eu chamo de fator de proporção, será o número que usaremos para multiplicar todos esses valores. Vamos ver. Digamos, nosso fator de proporção é de 2,45. Ou seja, temos que multiplicar de 2,45 vezes todos os ingredientes que temos que temos aqui dentro para chegar, repito, a 70% de sólidos totais. Agora, eu vou apagar essa parte porque não vamos mais precisar, porque temos que recalcular depois todos os nossos valores nutricionais. Vamos recalculando tudo. Então, primeira operação, 74 multiplicado 2,45, que me dará 181 gramas. Então, 181 gramas de leite um pouco desnatada. A mesma coisa pela sacarose, dextrose e maltodestrina. Então, teremos 314 gramas de sacarose, 164 gramas de dextrose e 20 multiplicado 2,45, 49 gramas de maltodestrina. Agora, essa será os valores da minha base aos 70% de sólidos. Agora, teremos que criar uma tabela nutricional, porque temos que usar essa base depois para criar nossas receitas. Ok? Então, eu vou apagar essa parte que não precisamos mais e vamos agora calculando os valores nutricionais de cada ingrediente. Agora, lactose, açúcar, sim, mais leite um pouco desnatado, tem açúcar mas é lactose, quanto? 52% de 181. Então, teremos 94 gramas de lactose. Depois, gordura, sim, 1% de 2 gramas de gordura. Na verdade, é 1,8 gramas, redondado de 2. Proteína, sim, 35%, ou seja, 63 gramas de proteína. Sólidos diferentes, 7%, que me dará 13 gramas. Sólidos totais, vamos sumando, 96, 159, 169, 172 gramas. Pode pack, sim, porque temos 94 gramas de lactose. Então, poder adossante, 15, poder anticongelante, 94. Seguimos com os nossos valores, isso são bastante simples, 314 açúcares, aqui nada. Sólidos totais, 314, e aqui é tudo 314. Vamos pela dextrosi, 164, 164, poder adossante, 75% de 164, que me dará 123 puntos. Poder anticongelante, 190% de 164, que me dará 312 puntos. Ok? Seguimos com a nossa reseta, malto destrini, calculamos ela, repito, como um solido diferenci, 49, solidos totais, 49, pode pack, se queremos calcular, porque já são 50 gramas, calcularemos 3 puntos de poder adossante e 11 puntos, mais ou menos, de poder anticongelante. Ok? Digamos que estes são os valores da nossa base. Agora, que falta aqui dentro? Agua, ou seja, não usaremos leite para criar a nossa base. No pastorizador colocaremos água, acessaremos ela e, aos poucos, iremos introduzindo esses ingredientes. Então, água, quanta? O que falta para chegar a 1 kg? Vamos sumando tudo isso? Temos 708 gramas de ingredientes e me faltam praticamente 292 gramas de água para chegar no meu objetivo. Agora que temos recalculado e já temos pronta a nossa base, temos que calcular os valores nutricionais dela, porque, repito, porque teremos que usar essa base depois para criar nossas receitas. Vamos ver, açúcares, pelo menos os valores nutricionais que a gente precisa para criar nossas receitas, porque não serão os valores nutricionais para criar uma tabela nutricional. Esse é outro assunto, ok? Então, açúcares, quanto? 478 gramas de açúcares que me dá um 47,8% transformando tudo em porcentagem, não? em um chilo temos 478 gramas que é dizer que temos um 47,8% de açúcares. Agora, lactose, 94, ou seja, 9,4% de lactose. Gordura, praticamente, não vou escrever nada, não tem, é 0,2%. Proteínas, 63 gramas, ou seja, 6,3%. Solidos diferentes, 62 gramas, 6,2%. Solidos totais, vamos ver, deveria ser praticamente 700 gramas, não? Porque o nosso objetivo era chegar a 70% de solidos. Vamos ver, total me dá 699, é uma questão de redondar, por isso dá um grammo a menos. Então, aqui colocaremos 70%, pod, vamos sumando, temos 455 pontos de poder adossante, ou seja, um 45,5%, e poder anticongelante, também, sumamos, 731 pontos de poder anticongelante, ou seja, um 73,1%. Então, esses serão os valores nutricionais da minha base, o 70%, que vou escrever agora aqui, desse lado, ok? Para, agora lembrar deles, para criar a minha resulta. Então, açúcares, 47,8%, lactose, 9,4%, gordura nada, proteínas, 6,3%, sólidos diferentes, 6,2%, sólidos totais, 70%, pod, 45,5%, e pac, 73,1%. Ou seja, esses serão os valores nutricionais da minha base. Uma vez construída, essa base, e pronta, vamos ver como balancear, por exemplo, uma reseta. Vamos lá? repito, essa é uma base construída para trabalhar na temperatura de menos dose, e, e, pois, para construir uma base para trabalhar na temperatura diferente, obviamente, teremos valores nutricionais diferentes. Agora, suponemos, eu vou fazer uma reseta de fio de laté com essa base branca. Como começo essa minha reseta? Aqui, esqueçam um pouco aquele passo a passo de criar uma reseta de zero. Por quê? Porque aquele é uma construção de zero, não? Aqui, eu já tenho uma coisa pré-construída, então, tenho que fazer algumas operações de forma diferente. Na verdade, uma vez construída, a base é muito mais simples de balancear. Por quê? Porque temos mais ou menos um objetivo que será o poder anticongelante, ou seja, quero trabalhar, repito, a menos dose, tudo isso é construído para trabalhar uma temperatura de menos dose. Então, meu pack deverá ser de mais ou menos 270 pontos, ok? E quanta base vou colocar? Fase? Dividido 73,1%, ou seja, 270 dividido 73,1%, vamos encontrar quanta base precisamos para chegar nessa temperatura de serviço. Total, me dá base branca 370 gramas. Uma vez encontrada quanta base precisa para ter esse poder anticongelante, vamos calculando os valores nutricionais. Vamos ver, açúcares, 47,8%, ou seja, 176 gramas, lactose, 9,4%, arredondado, 35 gramas, gordura, nada, proteínas, 6,3%, ou seja, 23 gramas de proteínas, sólidos diferentes, mais ou menos o mesmo, porque é 6,2%, então 23, sólidos totais, o 70% de 370, quantos são? que me dará 259 gramas e, por terminar, poder adossar 45,5%, que me dará 168 pontos de poder adossar. Agora, seguimos com a nossa reseta e, como segundo ingrediente, repito, primeira coisa se coloca a base em função do poder anticongelante que quer atingir. Segundo ingrediente, vamos vamos colocar leite, quanto leite nesses casos, ok? Vamos calculando os valores nutricionais do leite, temos 20 gramas de lactose, gordura, o 3,5%, então me dará 14, 14 de proteínas, sólidos diferentes, nada, sólidos totais temos 48 gramas, poder adossar 16% de 20 que me dá 3, poder anticongelante 20 pontos, ok? Agora, seguimos também com a nossa reseta, por quê? Porque vamos calcular nossos valores nutricionais, vamos ver, me falta gordura nessa reseta, proteínas, mais ou menos, temos 37 gramas, estamos dentro do nosso parâmetro, mas me falta gordura, por quê? tenho 14 gramas e quero chegar por lo menos a 80, 90, se isso dependerá de onde vocês querem chegar, suponemos eu chegaria a 80 gramas de gordura nessa fase, e me faltan ainda 66 gramas, vou colocar creme de leche, por quê? Porque é um fior de late, poderia ter colocado outro tipo de gordura, sì, mas, visto que eu quero o sabor da gordura late nesse sorvete, vou colocar creme de leche, ok? Então, vamos ver, quanto creme de leche, 66 dividido o 35%, que me dará 188 gramas de creme de leche, creme de leche tem um 3% de lactose, redondando, mais ou menos, são 6 gramas, um pouco menos, mas tudo bem, proteínas também tem 6 gramas, um 3%, não tem sólidos diferentes, os sólidos totais serão 72, 78, pod e pac, pod praticamente inexistente, pac 6 pontos, ok? Digamos que, se vamos checar os demais objetivos, temos que, temos 23, 37, 43 gramas de proteína, tá bom? Sólidos totais, vamos ver, sólidos totais temos 385, então, estamos no parâmetro, aqui, repito, proteínas, vamos escrever a quantidade que temos, 43, poder adossante, 171, poder anticongelante, 296, agora, é um poder anticongelante um pouco mais alto, mas isso não será um problema, por que não será um problema? Porque não é que estamos falando de 300 pontos a mais, não? Disser, oh, é 40 pontos a mais, 50 pontos a mais, 60 pontos a mais, o nosso sorvete será um pouquinho mais mole, a menos dose, mas, de alguma forma, ele, não é um grau de temperatura que mudará nossa reseta, ok? Se queremos baixar um pouco o nosso poder anticongelante, temos que diminuir um pouco de base, eh, de 10, 20 gramas, mais ou menos, a cada 10 gramas, diminuímos de 7 pontos, eh, com 20 gramas, mais ou menos, já estamos dentro do nosso parâmetro, mudará alguma coisa aqui dentro, mas, mesmo assim, digamos, estaremos nos nossos parâmetros. Eu deixaria, vou deixar dessa forma, falta o que? Liga neutra, 5 gramas, repito, tem que ser uma liga neutra a frio, não a quente, porque, de outra forma, as farinhas, as gomas que estão dentro delas, não derreterão da forma certa, e, por terminar, temos que checar se estamos em 1 kg. Vamos ver, 770, 870, 958, 963. Então, que vamos fazer nesse caso, colocamos água, me faltam 37 gramas, 37 gramas de água. Ou seja, isso é o passo a passo para construir, repito, uma base concentrada ao 70%, que, como podem ver, se usa mais ou menos em 400 gramas por quilo, isso dependerá também do poder anticongelante. Agora, se, nesse caso, eu tenho 171 pontos de poder adoçante, se quero baixar o meu poder adoçante, gente, é muito fácil. Me crio minha base, vou ver, vou fazer umas, duas receitas, porque, por exemplo, no caso de criar um creme de avelã, onde tenho que aumentar o poder anticongelante, automaticamente vou ter um problema no poder adoçante, por quê? Porque, evidentemente, esse poder adoçante, para criar um sorvete desse tipo subirá um pouco mais, repito, digamos, nosso limite é 180. Agora, então, o que faço? Crio minha base, faço algumas provas, se provas a nível teórico, crio minhas receitas, especialmente essa com poderes anticongelantes um pouco mais altos, como chocolate, frutos secos, essas coisas, se vejo que o meu poder adoçante fica alto, posso fazer o quê? Posso mudar, deixando sempre o poder anticongelante a esse ponto, posso mudar esse aqui, vou baixando na minha reseta da base de 70%, baixarei o meu poder adoçante, ficaré sempre com o poder anticongelante de 73,1%, obviamente, teré que para baixar o poder adoçante, se aumenta a dextrosi e se diminui a saccarosi e perderemos um pouco de solidos que vamos reintegrar com o malto destrini. Dijamos que queria, repito, mostrar para vocês a importância de saber balancear uma reseta. Por quê? Porque através agora dessa base eu não tenho problema de espaço, se quero guardá-la dentro de uma geladeira já com um galão de 10 litros posso fazer mais do dobro em sorvete, porque se usa em pequenas quantidades. Primeiro. Segundo, economizo tempo e dinheiro, porque o mesmo tempo e dinheiro que gasto para fazer uma pasteurizada normal, que se usa mais ou menos 800 gramas usarei para fazer isso, só que com isso posso fazer o dobro de sorvete. Outra coisa, uma base como essa, dentro de um pastorizador a 4 graus centígrados, tem uma data de vencimento muito mais alta, por quê? Porque tem um 70% de sólidos, tem muita pouca água e uma base nessa, dentro de um pastorizador, dura tranquilamente uma semana, 10 dias sem perder, digamos, sem ter bactérias. Então, tempo de vencimento mais alto, isso, repito, devido sempre ao nosso sistema de balançamento. Agora, digamos que para essa videoaula é tudo, espero vocês sempre nos nossos canais YouTube, Instagram, nas nossas lives de toda terça-feira, que temos sempre lives às 20h05, que vamos falando dessas coisas, às vezes fazemos também receitas práticas e tal, e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, pessoal!